Auxílio permanente de 100 mil ienes para grávidas O governo japonês anunciou no dia 9 de novembro de 2023 que está planejando fazer doações em dinheiro para mulheres grávidas e que este projeto pode se tornar permanente em 2025. O plano foi revelado pela agência para crianças e famílias na terça-feira durante uma reunião de painel de especialistas e envolve a distribuição de um total de 100 mil ienes a todas as residentes do Japão que estão grávidas quando as gestantes relatam a sua gravidez ao escritório municipal local ou à sua prefeitura. O governo iniciou o programa de doações em janeiro financiado pelo orçamento suplementar do ano passado mas espera-se que a última medida torne o programa permanente. A ajuda financeira é acompanhada de apoio de consulta que incentiva as futuras mães a terem reuniões com parteiras ou funcionários municipais durante a gravidez durante as quais podem pedir conselhos e informações sobre o parto. No âmbito do programa, as mulheres grávidas vão receber 50 mil ienes durante a primeira consulta com parteiras ou outras autoridades municipais após relatarem a gravidez. O restante do auxílio será concedido após a mãe apresentar a certidão de nascimento do recém-nascido ou então em uma outra reunião. Se a mãe der à luz a mais de um filho, ela vai receber mais 50 mil por cada filho nascido. A doação seria concedida em dinheiro ou em cupons que podem ser usados para produtos de parto ou educação infantil ou como uma ajuda para cuidados pós-partos e babás. Em abril, um subsídio de 420 mil para cobrir despesas hospitalares para mulheres que deram à luz aumentou para 500 mil. No mês passado, a Agência para Crianças e Famílias anunciou que iria retomar a emissão de cupons de desconto para babás, que é um outro programa popular que oferece assistência financeira para famílias que criam filhos. Este projeto é um incentivo do governo japonês que quer dar para auxiliar contra a baixa natalidade no país. Para maiores informações, consulte a prefeitura da sua cidade. E aí E aí Tchau.